Mas atenção, atenção área branca, tem macurão aí E não abro, de ponta a ponta tá todo mundo falando Que Souza tá voltando e que tudo vai melhorar E junto com Manézinho é o povo quem tá querendo E os babão do doutor já tão tudo se tremendo Quem é que tá voltando é o prefeito do povo O povo só fala nele é o prefeito do povo Dia 6 de outubro eu voto 44 É só os Manézinho, tô com eles e não abro Já tem babão pré-ocupado com as contas Porque já tão sentindo a peia que vão levar É tanta gente vindo de lá pra cá Sabendo que é Souza e Manézinho que vai ganhar Quem é que tá voltando é o prefeito do povo O povo só fala nele é o prefeito do povo Dia 6 de outubro eu voto 44 É só os Manézinho, eu tô com eles e não abro Quem é que tá voltando é o prefeito do povo O povo só fala nele é o prefeito do povo Dia 6 de outubro eu voto 44 É Souza e Manézinho, tô com eles e não abro Quem é que tá voltando é o prefeito do povo O povo só fala nele é o prefeito do povo Dia 6 de outubro eu voto 44 É Souza e Manézinho, tô com eles e não abro De ponta a ponta tá todo mundo falando Que Souza tá voltando e que tudo vai melhorar E junto com Manézinho é o povo Quem tá querendo e os babão do doutor Já tão todos e tremendo Quem é que tá voltando é o prefeito do povo O povo só fala nele é o prefeito do povo Dia 6 de outubro eu voto 44 É Souza e Manézinho, tô com eles e não abro Já tem babão preocupado com as pontas Porque já tão sentindo a peia que vão levar É tanta gente vindo de lá pra cá Sabendo que é Souza e Manézinho que vai ganhar Quem é que tá voltando é o prefeito do povo O povo só fala nele é o prefeito do povo Dia 6 de outubro eu voto 44 É Souza e Manézinho, tô com eles e não abro Quem é que tá voltando é o prefeito do povo O povo só fala nele é o prefeito do povo Dia 6 de outubro eu voto 44 É Souza e Manézinho, tô com eles e não abro Tem barco rural aí O homem está chegando Faz um 44 aí pra gente Agora é Souza